Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de receitinha caseira, uma receita super potente que gente, recomendo 100% é a hidratação de tapioca. Eu fiz pela primeira vez, testei, contei e vim contar pra vocês o que foi que eu achei. Antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de vídeo já clica em gostei, se inscreve aqui no canal, a gente tá tendo vídeos religiosamente 3 vezes na semana então se inscreva no canal pra não perder o conteúdo, também compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas e por aí vai, ok? Então gente, a hidratação de tapioca é uma hidratação super potente que realmente devolve todos os nutrientes pro cabelo, ela é super fácil de fazer eu amei o resultado, meu cabelo tá super macio, esse foi o resultado da finalização, tá super macio, super brilhoso eu senti a diferença na primeira vez que eu usei hidratação, meu cabelo meio que desmanchou assim ficou fácil de desembaraçar e super recomendo, super barato, super fácil de fazer pouquíssimos ingredientes, então nada superou a hidratação caseira, não é mesmo? sempre bom fazer hidratação caseira uma coisa que eu senti muita diferença com essa hidratação foi o brilho meu cabelo tá muito brilhoso e a facilidade de manusear o cabelo o cabelo fica realmente desmanchado assim, chega ele ficou mais comprido o meu cabelo de tão assim hidratado e molinho, de tão assim brilhoso, hidratado e maleável que ele tava então se vocês querem saber como é a receitinha da hidratação, vem comigo então pessoal, pra fazer a receitinha você vai precisar de água eu peguei 200 ml de água e 2 colheres de sopa de tapioca antes de você levar ao fogo, você dissolve a tapioca na água e isso é importante pra facilitar que a mistura não embole quando você levar ao fogo então eu misturo bem, deixo bem dissolvido e levo ao fogo então na panela eu deixo em fogo baixo, coloco a mistura e o importante é que você mexa bem o tempo todo pra que não empole, porque se empolar vai ficar chato de você aplicar que vai ficar aquelas bolinhas no cabelo então deixa no fogo baixo e vai mexendo sempre que dá certo eu prefiro uma consistência nem muito grossa, nem muito fina, pra ficar fácil de aplicar então essa é mais ou menos a consistência que eu gosto eu deixo esfriar um pouco e aí gente, cortou o vídeo, mas eu acrescentei 2 colheres de máscara e 2 colheres de azeite de oliva e fui misturando bem até ficar bem homogêneo é bem simples, só foi isso que eu coloquei e a receita tá pronta já pra você então pessoal, antes de aplicar a hidratação eu lavei o meu cabelo com shampoo, onde o cloro não tem vez, da Lola que eu tô amando, em breve vai sair resenha pra vocês e eu só lavei com shampoo e já fui direto pra aplicar a máscara porque assim as cutículas do cabelo estão abertas e o cabelo fica mais preparado pra receber a máscara então eu gosto de já aplicar uma quantidade no cabelo e prender enquanto eu trabalho na outra metade da cabeça pra que a outra parte já vá sendo hidratada com a máscara então eu gosto sempre de dividir o cabelo em partes nesse momento eu faço tudo com muita calma é um momento que eu tiro pra cuidar do meu cabelo isso que eu indico pra vocês usarem esse tempo pra curtir mesmo então eu passo a máscara, desembarasso o cabelo e mechas pequenas enluvo muito bem enluvo e faço um cachinho com o restinho do cabelo pra que eu vou e siga pra próxima mecha e eu faço isso no cabelo inteiro depois que eu apliquei no cabelo todo eu prendo meu cabelo igual a princesa Leia espero 30 minutos com a mistura e vou enxaguar meu cabelo e passar o condicionador da Lola também e é isso pessoal, viram super fácil de fazer espero muito que vocês tenham gostado se gostaram já sabem né clique em gostei, compartilhe o vídeo me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram principalmente no Instagram e no Snapchat que eu tô sempre postando por lá também a fanpage do blog é Status Enrolada então me sigam por lá que eu tô sempre conversando com vocês e é isso, um beijo e até o próximo vídeo tchau